Olá pessoal, vou trocar mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai jogar o mundo da Mói. A gente tá na fase 2. Vamos começar a primeira fase 1. Vamos! Uau, tá tudo diferente agora. Olha os peixinhos, que lindas essas cores do peixe. Que bonito! Eu não sabia que essa espécie era tão linda dessa cor. Adorei, hein? Uau, tô adorando. Vamos pegar... Ah, já peguei a estrela, né? Tchau! Uau! O fantasma nem me derrubou. Ai, que peixe lindo. Vou até olhando ele aqui, ó. Não, né? Eles são dos... Esses peixes tão lindos. Nem é bonzinho. Eu tenho chá. Vamos pegar todas as estrelas pra gente ganhar. Esse é facinho. E tá bonitinho ele abrindo a boquinha pra ele pular, né? Nhanhanhanhão. O barco dele vai, 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 vai. Só ótimo! Olha que cor linda desses peixes. Olha, que diferente! Que cor mais linda! O barco não acha, não. Mas eu acho a cor bem linda dos bichos diferentes. Olha, é até bonitinho, né? Conseguimos! Vamos começar a fase 2. Eu acho que eu vou conseguir todas as 3 estrelas. Eu acho. Mas sem perder o coração. Porque aquela fase eu não perdi nenhum. Pronto. Pegamos a estrela. Pegamos uma estrela. Agora falta outra. 3. Ui, eu não sabia que tinha um caracol aqui. Suf, suf, suf. Ah, fantasma! Ah, mas esses bichos andam no arradinho. Mas é tão bonita a cor, né? Que dá uma voz... Uuu, preciso de estrela! Pegamos mais de uma estrela. Ai! Ué, que cor linda desses olhos vermelhos da aranha. E a cor bem linda, não é? Hoje tá tudo diferente. Uau, eu tô amando essas cores de tão bem, esses... Será que tem ali em cima, gente? Eu acho... Ah, aranha! Eu acho que ali é o final. Ah! Tá. E... Aqui não é o final. É a estrela... Ah! E tomara que a gente consegue ganhar. Vou fingir que eu não perdi, nem eu não perdi. Fingir que eu não perdi. Tô voando... Uhul! Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Fingir que eu não perdi. Fingir... Fantasma! Fantasma não tá aqui, não. Fingir... Ai! 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 Fichinhos, por que você sabe fazer tão forte esses fantasmas, hein? Gente... Esses dois, tá muito difícil. Por que não deixa essas quadras bem dificinhas e bem longe? E eu vou deixar ruim. Ah, tem que pegar a estrela. Deixa eu ver se eu quero ver aqui, tá? Tá chato, hein? Agora é que eu acho... Ui! Ui! Não é, não é! Não é... Ui! Ah! Ai! Perdi! Coração! 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 Partilha! Ah! 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 Ta 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 O contato não vai viver Ai Mesmo assim eu perdi gente Aqui não é chegada a linha Uuuu Todas as pelas Embiridadas Uhul, passamos Ei Ah Ah Quase Quase a gente ia conseguir Eu não sabia que tinha aranha Vamos Vamos Conseguir A gente vai conseguir gente Uff Ah Hum Gente Eu acho que a gente vai conseguir A gente vai mesmo Mas eu to pensando que eu vou perder Porque Ta difícil essa fase Ta difícil Uhul Uhul Vamos ver se a gente vai ganhar Vamos ou não Aranha Ui Quero ver se a gente consegue gente Terminando essa partida Ta Difícil Toma Toma Engraçado falando Uhul Uhul Vou pular leite Chegamos Consegui gente Então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo Um beijo Tchau tchau Tchau.